O LIDE, mais uma vez, poderá cumprir um papel de grande relevância ao promover as discussões dos temas que interessam ao país. O país vive um quadro de muita dificuldade, o mundo inteiro enfrenta uma grave crise. E dialogar, debater, discutir, analisar, propor, apontar soluções tem sido um trabalho que o LIDE faz ao longo desses anos e tenho certeza que, mais uma vez, neste ano eleitoral, o LIDE dará uma contribuição importante para o Brasil. Não falta, por parte daqueles que geram emprego, daqueles que produzem, que pagam impostos no Brasil, disposição para isso. O que atrapalha é o governo, o que atrapalha é o Estado brasileiro, perdulário, pesado, muitas vezes corrupto, que tem sido a grande razão para a dificuldade que o Brasil tem de crescer de forma consistente e de maneira permanente. O que atrapalha é o governo, o que atrapalha é o governo, o que atrapalha é o governo.